Tu és a minha luz, a minha salvação E ao teu lado estou, e juro em tuas mãos Eu nada pertenço Tu és a minha luz, a minha salvação Eu nada pertenço Tu és a minha luz, a minha salvação Eu nada pertenço Tu és a minha luz, a minha salvação Eu nada pertenço Tu és a minha luz, a minha salvação Eu nada pertenço Eu sei que eu me direi Hoje eu sei que o sonho de amor Tu és a minha luz Que pode ser hoje, Senhor Que pode ser hoje, Senhor Aleluia Eu nada pertenço Eu nada pertenço Eu nada pertenço E ao te amar estou, servo em duas mãos de um cara Tu és o teu amor, meu amor Tu és o teu amor, meu amor Tu és o teu amor, meu amor Só em tu não te darei, teu nada me merei Tu és o teu amor, meu amor Só em tu não te darei, teu nada me merei Ele tem que nos dar, tudo o que Deus tem, Senhor, só que Deus tem que te dar Um dia voltará, o céu vai me custar, já sempre reinará, aleluia Sou bendito de aves, não sabe a tecer Quem tem que ter que ver, hoje eu sou bendito de aves Quem tem que ter que ver, quem tem que ter que ver Quem tem que ver, quem tem que ver Quem tem que ver, quem tem que ver, quem tem que ver Quem tem que ver, quem tem que ver, quem tem que ver Quem tem que ver, quem tem que ver, quem tem que ver Pois eu sei que vivo está, que um dia provará Suçando a luz, não sabe a tecer Deus está neste lugar, amém? Deus está neste lugar, amém? Deus está neste lugar, amém? Deus está neste lugar, amém?